Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa palestra do dia de hoje. Antes de darmos início às nossas atividades, gostaria apenas de dar alguns recados para aprimorar a participação de todos nesse evento. O tempo previsto para o total da palestra é de 1 hora e 20, incluindo o tempo de perguntas, respostas e abertura para comentários. Lembrando também que no aplicativo do Zoom, quando o áudio for aberto e liberado para conversa, vocês podem incluir as suas perguntas ou comentários no bate-papo ou levantar a mão, inclusive, para fazer perguntas. Porém, eles só estarão liberados após a preleção do palestrante. E como boas práticas no fórum, para ser um pouco mais eficiente, caso o seu microfone seja aberto, pedimos que sejam rápidos em seus comentários e falem apenas os assuntos pertinentes ao tema da palestra do dia de hoje. E façam agradecimentos, preferencialmente por escrito no chat, que se não der tempo para passarmos para eles, enviaremos ao palestrante posteriormente. É importante saber também que essa atividade está sendo gravada para registro nos arquivos da MOC GLP, razão pela qual todos os participantes aceitam inceder seus direitos de imagem. Os presentes, que não quiserem ter suas imagens expostas, podem voluntariamente manter suas câmeras e microfones desligados para fins de privacidade. Lembramos também a todos os presentes de que a abordagem utilizada nessa palestra se refere ao estudo e à pesquisa do palestrante, e não representa a palavra oficial da Ordem Rosa Cruz Amorque. Após a apresentação, teremos um espaço para perguntas e respostas e, como dito anteriormente, pedimos que utilizem o chat para deixar os seus comentários. Para aqueles que não são membros da Ordem Rosa Cruz, é importante saber a missão e o propósito de nossa Ordem. A Ordem Rosa Cruz Amorque é uma organização internacional de caráter templário, místico, cultural e fraternal, de homens e mulheres dedicados ao estudo e aplicação prática das leis naturais que regem o universo e a vida. Seu objetivo é promover a evolução da humanidade através do desenvolvimento das potencialidades de cada indivíduo e proporcionar ao seu estudante uma vida harmoniosa que lhe permita alcançar saúde, felicidade e paz. Neste místico, a Ordem Rosa Cruz Amorque oferece um sistema eficaz e comprovado de instrução e orientação para um profundo autoconhecimento e compreensão dos processos que conduzem à iluminação. Essa antiga e especial sabedoria foi cuidadosamente preservada desde o seu desenvolvimento pelas escolas de mistérios esotéricos e possui, além de um aspecto filosófico e metafísico, também um caráter prático. Sendo assim, a aplicação destes ensinamentos está ao alcance de toda pessoa sincera, disposta a aprender de mente aberta e motivação positiva e construtiva para tanto. Antes de começarmos a palestra de hoje, convido todos os presentes a me acompanharem numa invocação. Deus de nosso coração, Deus de nossa compreensão, abençoe este momento e nos torne receptivos às sublimes inspirações que possamos receber através desta palestra. Abençoa-nos com tua luz, tua vida e teu amor. Assim seja. Hoje, o orador de hoje é o fráter Marcos da Silva Monteiro. Medeiros. Monteiro. Medeiros. Medeiros. Desculpa. Marcos da Silva Medeiros. E a palestra a ser apresentada é A Cosmogonia, o Mito da Queda e a Reintegração dos Seres. O trabalho proporá uma reflexão no contexto histórico da obra Desnombres, os Números, escrito por Louis-Claude de Saint-Martin, publicada postumamente somente em 1861, acerca da cosmogonia segundo a concepção da numerologia martinista. Os números no contexto martinista são abordados como linguagem filosófica e expressão antropocêntrica de leis naturais universais, como expressa na tábua de esmeralda de Hermes Trimegisto, na segunda lei hermética. O que está embaixo é como o que está em cima. E o que está em cima é como o que está embaixo para realizar os milagres de uma única coisa. A numerologia martinista não se propõe a fazer previsões ou conferir poderes especiais. Contudo, é uma ferramenta de compreensão de leis que regem as relações entre Deus, o homem e o universo. O frater Marcos da Silva Medeiros é um frater Rosa Cruz, S.I., membro da MORC desde 1990, mestre emérito da epitata martinista São Paulo. O frater Marcos é bacharel em Direito formado pela USP. É formado também em Ciências Contábeis, Matemática e Estatística. É pós-graduado em Psicanálise, Bioestatística e Ciência de Dados. E é graduando em Psicologia e mestrando em Bioestatística. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Matemática, da Associação Brasileira de Estatística, da Região Brasileira da Sociedade Internacional de Biometria e da Associação Mensa Brasil e Triple Nine Society. É também analista judiciário do Tribunal Regional do Trabalho, décima segunda região. Então, com a palavra agora, o frater Marcos da Silva Medeiros. Muito obrigado, senhora, pela carinhosa e calorosa apresentação. Boa noite a todos os convidados da Ordem. É uma honra e uma satisfação tê-los aqui. Também os que estão assistindo o vídeo, pós-gravação, sejam muito bem-vindos. Então, eu estou falando já para o futuro. Olha que bacana, já começamos bem a palestra. Então, sorores, fraters, meus irmãos e irmãs martinistas. Muita honra mesmo, sinto muito feliz pelo convite. E hoje, o tema que nós vamos conversar um pouquinho, vou apresentar aqui para tomar a liberdade de fazer a apresentação da tela. Compartilhar minha tela com vocês. Então, conseguiu? Já chegou? Sim. Então, reforçando o aviso que foi dado, todos os comentários que eu fizera, as colocações e reflexões que eu propôs, não representam necessariamente o ponto de vista da Ordem Rosa Cruz ao Marque. E também, todas as imagens, sons, vídeos, inclusive o fundo que eu estou usando, eles foram adquiridos com uma licença para divulgação pública, inclusive para postagem no YouTube. Então, são imagens licenciadas, devidamente licenciadas. Então, se não se preocupe. Então, o tema de hoje é falar sobre cosmogonia. Quando nós falamos sobre de onde vim, para onde vou e por que estou aqui, é uma pergunta que tanto os filósofos, os cientistas, de alguma forma, e também as religiões, de uma forma ampla, geral, procuram responder e entender, mesmo porque para dar sentido à nossa própria existência. Então, com relação à cosmogonia, o que seria a cosmogonia? Nossa concepção, a nosso entendimento, a nossa compreensão de como surgiram todas as coisas que existem. O cosmos, o universo. E ser estudante Rosa Cruz e também ser estudante martinista nos dá a oportunidade de compreender alguns conceitos através de algumas obras. Então, para propor uma reflexão inicial sobre a origem de tudo, eu fiz uma breve introdução, que eu vou passar para vocês aqui. Então, se tiverem som, condições de ter uma segunda tela, ampliar a imagem, enfim. Nós temos algumas poucas experiências audiovisuais, então eu vou colocar uma breve introdução para nós, então, comentarmos sobre isso. Ele tem som, Frato? Marco, quando você compartilhar, você tem que clicar ali embaixo, onde aparece compartilhar som e não compartilhou o som. Tá bom? Tá, então eu vou voltar aqui. Volta. Só para nós... Achei de escrever, é verdade. Esqueci desse detalhe. Vou colocar o som. Está aqui. Então, novamente... Novamente... E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E, desde jovem, ele teve contato, ele estudou direito, teve contato com várias obras filosóficas, históricas, e a partir dali ele começou a formar já o seu pensamento, as suas inclinações. O interessante da vida de Samartan é que ele foi, por toda a sua trajetória, um grande estudante, um grande buscador. Nós vamos ver alguns pontos interessantes da biografia que eu trouxe aqui. O que nós sabemos desses detalhes da vida dele, de coisas do seu cotidiano, é contado por um dos seus discípulos mais próximos, muito amigo dele, chamado Jean-Baptiste. Também não é o Guilhermos, é Jean-Baptiste Modeste Gens, que é o biógrafo de Samartan. Ali, inclusive, eu deixei uma imagem, para vocês do lado esquerdo, de uma edição de uma obra que conta a biografia dele, a história de vida dele, que é fascinante. Não é para menos que, para muitos, inclusive, na Ordem Rosa Cruz e em outras correntes filosóficas, etc., de pensamento, o núcleo de Samartan é o filósofo preferido, de escolha número um, pela agucidade mental, tenacidade dele. Então, eu procurei trazer hoje alguns elementos que, embora tenham uma certa aridez o tema, aparentemente parece um tema denso, mas eu procurei trazer os aspectos mais de coração mesmo, que não fosse muito intelectualizado esse trabalho. Foi, assim, um esforço que eu fiz para não deixar o trabalho intelectualizado demais, que, na verdade, a mensagem de Lúcleo de Samartan é uma mensagem chamada ou conhecida pelos martinistas como caminho do coração. Se bem que o coração, no martinismo, não tem essa acepção do senso comum, de sentimento, afeto, o caminho do coração não tem a ver com, pura e simplesmente, um lado emocional, de estar impressionado ou emocionalmente envolvido, mas sim de uma senda cardíaca que simboliza justamente a nossa conexão vital, simbolizada pelo coração ali, com a origem de todas as coisas, conforme eu coloquei na introdução ali. Tem alguns marcos históricos na vida de Samartan que vale a pena a gente lembrar, né? Ele estudou direito, não se identificou muito com a carreira, foi por um tempo ali militar, no regimento de Foix, na região de Bordeaux, na França, e ali ele já se interessava pelos aspectos filosóficos, né? Ele mesmo, no fim do lado da vida, ele remonta a quatro grandes mestres que ele teve durante a vida, né? Mas ele teve contato ali, basicamente, com a obra de Blaise Pascal, que é bem conhecido na área de exatas, né? Para quem não adora, ali pela mecânica de fluidos e por algumas ciências naturais ali, aspectos importantes, as leis de Pascal são bem conhecidas na questão de fluidos. Pascal, ele teve uma época da vida dele que ele se dedicou muito ao misticismo, tá? E ele também escreveu duas obras importantes, uma delas, a mais importante, que é Pensamentos, com certeza influenciou o Clos de Saint-Martin, porque ali nessa obra Pensamentos de Pascal, tem muita coisa que depois, mais tarde, o Clos de Saint-Martin viria a colocar de uma forma bem profunda na filosofia. Por intermédio de um amigo seu ali, da convivência no regimento, ele foi, então, introduzido, foi convidado a participar de um movimento liderado por Martínez de Pascuali, chamado O Rito dos Elos Correm. E ali, então, ele acabou participando, fazendo bastante amizade com o seu mestre, a ponto de ser secretário pessoal, secretário de Pascuali. E Pascuali, por si só, também tem uma história muito intrigante, fascinante, mereceria um trabalho dedicado somente à questão de Pascuali. Mas o Rito dos Elos Correm, eles tinham algumas peculiaridades que fizeram com que o Clos de Saint-Martin, que acabou, mais tarde, se autentitulando o filósofo desconhecido, então procurasse responder a essas questões envolvendo a origem do homem, porque o homem estava nessa condição tão degradante naquela época, havia muita conturbação social, e qual era o papel do ser humano no planeta Terra, e qual era o seu propósito de vida. Então, o que é interessante de nós notarmos de Núcleo de Saint-Martin é que ele começa a escrever, ele começa a passar a sua mensagem como um filósofo, somente a partir da morte do seu mestre. O primeiro livro que Saint-Martin publica, é um ano após a morte de Pascuali. Há uma ligeira controvérsia se ele teria falecido em 1774 ou 79, mas não vamos entrar em pormenores, mas o fato é que a partir de 1774 se perdeu o contato com Pascuali, ele viajou ao Haiti para resolver algumas questões de uma herança e acabou falecendo subitamente, inclusive deixando a sua principal obra totalmente inacabada, praticamente somente no início. O chamado Tratado da Reintegração dos Seres, ele é somente o início daquilo que Pascuali planejava fazer ou escrever. Em 1775, o Núcleo de Saint-Martin escreve a sua primeira obra pública, não que ele nunca tivesse escrito antes, muito pelo contrário, ele tem diversos trabalhos que ele apresentou para amigos, para as pessoas que conviviam com ele ali na Ordem dos Elos Coen, mas, assim, publicamente a primeira grande publicação dele foi dos erros e da verdade ainda sob uma influência bastante grande de Jean-Jacques Rousseau também e sobre uma deontologia, o que seria uma deontologia? A forma de se conduzir, o dever ser do homem. Então, se estuda os aspectos ontológicos da nossa própria natureza intrínseca, o que nós somos e a deontologia é o que nós deveríamos ser. Esse aspecto daria um aforismo muito importante para a Saint-Martin, que é a chamada Três Ciências, depois mais tarde podemos comentar. Em 1782, tem um outro fato interessante, é justamente mais ou menos ali o cerne da nossa questão de hoje. Nesse ano de 1782, aconteceu muita coisa importante. Esse ano, ele estava, primeiro, convivendo com filósofos de diferentes pontos de vista. Um deles era um matemático e astrônomo muito importante, famoso, e nós vamos ver logo mais, Jerome Lalande. E nesse ano, a partir dos estudos que ele fez com Pasquali, principalmente do quadro universal, ele então publica o livro Quadro Universal das Relações Existentes Entre Deus, o Homem e o Universo. Esse ano, ele também é um ano que está ocorrendo, para quem conhece, ou já ouviu falar do rito escoceso edificado, é o mesmo ano do convento de Williamsbad. Esse ano, então, ele tem uma certa importância, porque neste convento de Williamsbad, está presente uma pessoa importantíssima para o martinismo, e importantíssima para o próprio Lúculo de Saint-Martin, que ele não menciona como sendo um dos seus quatro mestres, porém, foi uma pessoa fundamental para a filosofia martinista, na sua origem, que é Rudolf de Sousa. Nós vamos ver quem foi Rudolf de Sousa, logo mais para entender esse quadro universal de Saint-Martin. O diálogo que Saint-Martin tinha com Lalande foi uma questão muito interessante, porque Lalande, ele proporcionou ao mundo um método, aí que nós vamos ver logo mais, e, a partir daí, o Lúculo de Saint-Martin frequentando ali, tendo essa convivência com essa sociedade filosófica iniciada por Lalande, ele, então, se interessa, por uma fase muito importante da vida dele, pela numerologia e a ritmosofia, que, para o martinismo, é importante, mas não da maneira com que o senso comum vê a numerologia em geral. Normalmente, quando as pessoas ouvem falar de números ou numerologia, já associa algum aspecto preditivo, ou algum aspecto, ah, eu conhecendo um determinado número vai me dar um determinado poder, não. Para Saint-Martin, os números faziam sentido para explicar como foi feito o universo, como foi formado o homem, e como se compõe a hierarquia dos seres que tanto Pascuali falava. Então, nós podemos dizer, de uma forma bem reducionista, ou simples, que a obra de Martínez de Pascuali, no tratado, ela teve uma exegese, ela teve uma interpretação, ela teve um compêndio que acompanha essa obra chamada Quadro Universal. Então, são duas obras que são paralelas. Uma é a visão de Pascuali sobre a origem dos seres, do universo, e aí o Quadro Universal é a leitura de Saint-Martin direta, na fonte primária, e o comentário dele sobre o tratado. Isso é bem interessante, porque acaba sendo um midrash, e acaba instituindo uma prática que é comum entre os martinistas, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, conversando sem impor nenhum tipo de doutrina, sem impor nenhuma verdade absoluta em detrimento das demais, não muito, pelo contrário, fazendo um midrash, um verdadeiro midrash, que é um comentário para ampliar a nossa percepção e ampliar a nossa visão sobre as coisas. Bom, em 1788, ele então precisa sair da França, vocês devem imaginar o porquê, já vou até adiantar aqui, em 1789, está para eclodir a Revolução Francesa, então o São Martão estrategicamente ele vai para Estrasburgo ter ali uma guarida, porque ali os filósofos, as pessoas das sociedades iniciáticas estavam sofrendo uma determinada perseguição na época, então ele se refugia um tempo na casa do seu amigo Rudolf de Salsen, que como eu comentei, ele já era um auto-iniciado do rito escocês e ele era guardião Rudolf de Salsen de diversas iniciações importantes dessa tradição que se remontam a filósofos muito anteriores aos próprios fontes primárias que o Clodo de São Martão tinha estudado, Pascal, aquele confronto de Thomas Hobbes com Jean-Jacques Rousseau, tudo isso estava muito anterior a esses filósofos. Então Rudolf de Salsen durante esse período fala assim para ele, olha, tem uma pessoa que vale muito a pena você conhecer, que é a Madame Boecklin, a senhora Charlotte de Boecklin, uma pessoa, uma mulher muito culta e detentora de obras raríssimas, muito importantes. Então, através de Rudolf, que apresenta a Madame Boecklin e por meio dela, então, ele conhece obras que até então ele nunca tinha lido. Que obras são essas? Algumas traduções ao inglês de 1656, ou seja, estamos falando ali de obras já que existiam, mas em edição muito rara, muito limitada, das obras traduzidas ao inglês provenientes do alemão de Jacob Boecklin. E é então que nesse momento ele dá aquele grande vislumbre, porque até então ele já tinha produzido muita coisa importante, então ele tem aquele vislumbre que daria, então, direcionamento para aquilo que nós conhecemos hoje como sendo a cardíaca. Então, uma das obras já da fase final da vida de São Martão é justamente o Ministério do Homem e Espírito, uma obra que inclusive está traduzida em português, disponível na livraria da GLP, da Marque, é uma obra muito importante porque através do Ministério do Homem e Espírito existe todo o acaboço da deontologia martinista, ou seja, de como devemos trabalhar como deveríamos ser. O que é curioso de São Martão é que ele tem uma frase, talvez enigmática para muitos, mas que ele faz quatro menções bem pontuais. Ele diz lá em um determinado ponto, está nos registros ali das próprias obras dele, é a obra de Abade, a arte de conhecer-se a si mesmo, que deva o meu afastamento das coisas mundanas, é a Burlamarca, que deva minhas inclinações pelas bases naturais da razão, é a Martínez de Pascuali, que deva o meu ingresso nas verdades superiores, e é a Jacobo Bueno, que deva os meus passos mais importantes no caminho da verdade. Então, aqui ele já de forma um pouco enigmática, ele oculta várias pessoas que tiveram grande influência sobre o pensamento dele, e ele mesmo coloca quatro marcos de influência, ele reconhece como seus quatro mestres esses personagens. Jacques Zabade tinha sido pastor protestante, deixa eu ver como é que estamos o tempo, estamos bem, tinha sido pastor protestante, escreveu uma obra Arte de Conhecer-se a Si Mesmo, muito importante, é um grande teólogo, e essa arte de conhecer-se a Si Mesmo influenciou muito São Martão e foi meio que a abertura dele para o não-dogmatismo, para procurar um desenvolvimento espiritual longe das diretrizes dogmáticas e buscar uma questão mais interior. Burlamarck tinha um estudo muito importante, uma cátedra de direito natural, e o direito natural influencia muito São Martão na questão própria dos erros e da verdade. Direito natural são aquelas coisas que o homem, por direito intrínseco, teria. Como nós falamos hoje, o direito à vida, liberdade de pensamento, liberdade de crença, são coisas que vieram inerentes ao ser humano. então Burlamarck teve uma influência muito grande, inclusive para a própria filosofia do direito e até mesmo para o direito do Estado. Então, muito importante essa influência. Pascoali, por óbvio, pelas operações dos Elos Corrin, toda aquela questão ritualística, Pascoali tinha algumas qualidades inerentes à pessoa dele, que é relatada pelos seus discípulos mais próximos, uma delas, por exemplo, durante as operações apareciam, havia algumas materializações ali, algumas coisas, então Pascoali deixou uma influência muito grande, como uma base teúrgica para as operações dos Elos Corrin. E, por óbvio, não só o Samartã, mas também todo aquele círculo que estava em torno de Pascoali, quando perdem o mestre, meio que perdem o chão com relação ao prosseguimento dos trabalhos, porque não era a mesma coisa o trabalho conduzido por outras pessoas, então havia um certo personalismo no Elos Corrin, isso é importante nós reconhecermos, porque esse personalismo mais tarde quando se perde, faz com que Samartã se incline para um rumo um pouco diferente dessas questões na parte mais avançada da sua vida. Então, ele encontra justamente Jacobo na sua grande inspiração. Só um detalhe, o tratado da reintegração dos seres, como eu estava mencionando para vocês, tem aqui uma imagem dele, edição antiga, lá de 1899, ele era para ser um livro que provavelmente chegaria, no mínimo, quando menos, na pessoa de Jesus, Páscoa ali começa a falar sobre a criação do universo, a criação do mundo, é muito interessante o preâmbulo, que ele coloca ali, antes do tempo, Deus emanou para a sua própria honra e glória, seres espirituais em sua imensidade divina. Então, já começa assim, antes do próprio Gênesis, e aí vai através de Adão, que foi ali o arquétipo do primeiro homem, ele continua percorrendo pelos filhos de Adão, os descendentes, Noé, enfim, só que ali quando ele chega em Saúl, nem mesmo Davi ele conseguiu chegar, mas quando estava em Saúl, no comecinho ali, ele falece, deixa a obra inacabada, incompleta, que é uma outra coisa também interessante do tratado, porque nós podemos, entre aspas, continuar a escrita do tratado estudando os princípios já deixados por Páscoa Lee nesse preâmbulo que é o tratado da integração dos seres. Digo, o livro, ele não é para ser lido assim e como uma obra qualquer, é um livro para ser estudado e revisitado a todo momento, é uma obra árida, cada linha, às vezes, cada parágrafo leva a reflexões, enfim. Aqui à direita é o selo do Zé Lusconi, que era da prática de Páscoa Lee durante aquela fase. E aqui a imagem de Rudolf de Salsman, que é muito difícil também, ele não é um personagem muito conhecido, mas ele é de extrema importância. Aqui ao centro a imagem do tradutor, primeiro tradutor de Jacoboen, primeiro tradutor de Jacoboen, se chamava, curiosamente, John Sparrow. Bom, há muitas coincidências com algumas coisas que a gente já viu e tal, mas deixamos para uma outra oportunidade essas curiosidades e coincidências sobre... Mas é um personagem que também vale a pena ver, ele tem muitas obras boas, um místico de primeira qualidade, e foi através dessa tradução aqui que vocês estão vendo aqui do lado direito, a tradução de 1656, que Salsman está na casa de Rudolf, por indicação ali da Madame Boecklin, ele toma conhecimento então de Jacoboen e fica fascinado. Tão fascinado que aí que entra a nossa historinha aqui de hoje, ele fica tão fascinado que ele meio que deixa de escrever as suas coisas próprias e se propõe em uma fase da vida já perto dos 50 anos de idade, lembrando que ele faleceu aos 60, então ele, com 50 anos de idade, ou seja, nos últimos 10 anos de sua vida ele se propõe e a expectativa de vida naquela época não era muito além disso, eram raras as pessoas que conseguiam viver mais, muito mais do que isso, as condições da época, medicina, enfim, ele se propõe a aprender alemão para ser o tradutor do Jacoboen ao francês, diretamente da fonte, então veja, ele já tinha aquela coisa do rigor científico, né, Samartan, mesmo sendo um estudante místico, de que ele, não, não vou traduzir a obra do inglês, eu vou consultar a fonte primária e vou traduzir Boheme diretamente para o francês, então eu digo, tanto os anglo-saxões como os franceses tenham essa oportunidade de ter dois grandes tradutores místicos, John Sparrow do lado da língua inglesa e Samartan como tradutor das obras de Boheme para o francês. Boheme, ele apresenta uma cosmogonia numa sequência lógica, isso meio que fascina Samartan através dessa obra na aurora. Essa história da obra Aurora Nascente é muito curiosa. Conta o próprio Boheme, então, Boheme, ele é uma geração praticamente antes de Samartan, né, Samartan conheceu ele através da obra, já era uma obra, né, ele já tinha falecido há muitos anos. Mas, segundo consta, Aurora Nascente, ele foi escrito num relâmpago, assim, ele foi um vislombre de 15 minutos que Boheme teve na copa ou na cozinha da sua casa olhando para uma janela e vendo os raios solares entrando, sendo refletidos num artefato, provavelmente um prato, alguma bandeja de um material reluzente, provavelmente cobre ou estranho, né, e ali ele tem aquele vislombre daquele metal, da luz refletida no metal e rende um livro que ele explica toda a cosmogonia, ou seja, estamos diante de uma experiência psicológica muito conhecida, né, chamada Epifania, ele tem uma experiência mística, né, um arrebatamento ali de, no tempo terrestre, poucos minutos, mas que rende a ele uma reflexão ali que dá uma obra de monta, e não é pouca coisa, eu estou aqui bem resumido, indo bem rápido, porque eu quero chegar logo num slide importante, então assim, Jacob, ele já propõe uma cosmogonia baseada em momentums, em um processo, né, e o curioso, o próprio Jacob Buen evolui o pensamento dele, então, ele no primeiro momento na aurora nascente, ele coloca aqui o processo de cosmogonia, né, ou seja, do surgimento de todas as coisas que existem, inclusive do próprio homem, né, do próprio ser humano, segue um processo que segue esse esquema aqui, né, primeiro o adstringente, depois o doce, o amargor, depois a energia ígnea, o amor ou luz, o som ou tom, ou também dito às vezes mercúrio, depois a tangibilidade ou corporalidade. Essa primeira, esse primeiro vislumbre de como Deus criou tudo de boheme, deixou Samar tão fascinado a ponto dele querer traduzir tudo, e de fato traduziu muita coisa de boheme, e ainda escreveu até pouco em vista do que ele tinha produzido até então, deu como que uma pausa nos escritos próprios dele, e aí muita coisa que Samar escreveu durante essa fase de boheme, são escritos esparços que foram recompilados e depois se transformaram em obras póstumas muito importantes e muito raras de Samar uma delas é o Mon Livre Verde, meu livro verde, que eu tive a felicidade assim, de conseguir uma edição de 1996, foi a última edição e ela desapareceu, desapareceu totalmente, não tem para comprar em lugar nenhum, uma obra raríssima e não está traduzida em língua nenhuma, também somente a francesa, é uma recompilação de escritos pequenos de Samar Tanque, foram juntados e depois publicados, são mil aforismos, uma coleção de mil aforismos e depois tem o Mon Livre Verde também, outra coleção de pensamentos esparços deles inédito e o mais interessante, tem coisas desse pessoal aí, eu estou falando do Rudolf de Salsman, do Lucla de Saint-Martin, de Willermos, que sequer foram publicados e que agora estão sendo resgatados na biblioteca de Grenoble e na biblioteca de Lyon pelos descendentes de Willermos, tem um sobrinho, o neto dele que está fazendo pesquisa de campo, em loco, lá, encontrando coisas novas, está tendo expedições recentes, agora tivemos 2020, 2020, teve uma expedição de pesquisadores que foi à França, rendeu um livro maravilhoso com documentos de Grenoble chamado O Livro Verde dos Elos Corren, acabou de ser publicado durante a pandemia, documentos inéditos, coisas lindíssimas, assim, então, veja, Saint-Martin, até hoje, está aparecendo coisas ainda dessa época deles, Jacobin, ele teve, depois, uma evolução no pensamento dele nos livros seguintes, e isso, o que é interessante, a partir da Aurora Nascente, ele dá uma pequena alterada aqui, então, onde tinha o doce, sobe o amargor, ele dá lugar para o amargor, e ali, embaixo, ele acrescenta uma pequena substituição sobre um processo criativo chamado angústia. O que é interessante dessa cosmogonia de Boheme, que ele adotou definitivamente, a partir da Aurora Nascente, a Aurora Nascente primeiro livro, a partir daí, ele adota essa até o fim das suas obras, até o 40 questões sobre a alma, que é a última, assim, um livro fascinante também, que é um livro de ontologia também, muito bom, e aqui, então, ele resume o processo criativo nessa linha aqui, lógica, vamos assim dizer. e São Martins, nessa época que ele estava indo lá para casa de Rudolf, ele estava com a amizade com o matemático Lalande um pouco atritada, sabe aquele amigo que a gente gosta de mais, só que a gente não concorda com tudo que ele diz, e tal. O Lalande, ele é um pouco injustiçado, eu diria, até porque ele é classificado ali entre filósofos ateus, vou colocar aqui uma imagem dele, o Lalande, ele era franco-maçom, ele era da mesma loja ali de, que frequentavam esse grupo de amigos que eu estava comentando, o Rudolf, São Martins, o Lalande, ele iniciou uma escola filosófica própria, baseada nos números, e ele teve uma influência muito importante sobre São Martins nessa época, porque ele estava desenvolvendo duas coisas importantes, métodos de observação em astronomia e modelos matemáticos que explicavam a diferença de um corpo celeste em relação à distância terrestre, então ele conseguia estabelecer por um método de triângulo, seno, cosseno, o método da paralaxe, alguém observando um corpo celeste não muito distante de um determinado ponto e outra pessoa também, se forma ali um triângulo, então ele desenvolveu um método importante e ele fez outra coisa bacana, ele também corrigiu algumas tabelas daquele astrônomo o Halley, ali em 1759, ele publica uma tabela corrigida dos cometas conhecidos, dos corpos celestes próximos ali nas mediações do sistema solar e algumas luas de outros planetas, então, Lalande, ele tem uma influência muito grande aqui, nessa figurinha aqui, uma ilustração do método paralaxe, então, por exemplo, a lua aqui, alguém observando a lua de um ponto da Terra, outra pessoa de outro ponto, se forma ali uma semelhança de triângulos ali por métodos trigonométricos se chega à distância B aqui, que é esse pontilhado, a distância entre um corpo celeste e a Terra. Esse método, claro, é um método aproximado, é um método muito grosseiro, mas era um método muito bom para a época, um método que havia aqui à direita um escrito original de Lalande com esquema ali mais ou menos do que ele idealizava de paralaxe, e tem uma frase que é atribuída a Lalande que é um pouco também tirada do contexto, né? Ele coloca lá em um determinado escrito dele que ele visitou toda a imensidão do céu e não viu lá Deus, meio que trazendo ali aquele dilema do jornal das estrelas de 1989, a última fronteira, dizendo, será que depois que eu chegar nos limites do universo físico observável, a gente fala em matemática, ou astronomia, ou física, diz ali, os limites do universo observável. Agora que a gente está tendo imagens belíssimas ali do telescópio James Webb, ele está num ponto ali de Lalande, que tem uma certa estabilidade e ele sem as influências de gases, enfim, de nada, de nenhum tipo de atmosfera, consegue ver muito mais longe. E quanto mais longe a gente vê no céu, mais no passado a gente vai. Por quê? Porque nas imediações do sistema solar, a luz, para nós, é bastante rápido, né? Dizer, tá, 300 mil quilômetros por segundo é praticamente instantâneo. mas veja, do sol até a terra, a luz já leva oito minutos para chegar. Então, nós já temos um delay, a gente quando olha para o sol, a gente não está vendo o sol no tempo presente, a gente está vendo o sol de oito minutos atrás. Nós olhamos para uma estrela, nós estamos vendo a estrela no passado. A gente olha, pode ser que ela nem exista mais, né? Por quê? Porque a luz só está chegando agora, depois de milhares, centenas de milhares de anos. O James Webb está chegando bem próximo aos limites do universo, né? Da onde é a origem de tudo. Então, vai chegar no momento que nós vamos ter o marco zero temporal, aonde o tempo não existia ainda, né? E talvez a minha geração não veja nem a seguinte, mas com certeza não demora muito, vamos ter condições de ver muito mais longe do que o James Webb está enxergando hoje. Isso é muito interessante, porque quando nós pensamos no tempo e na sequência de coisas que deu origem a nós, como o universo, a gente vai naquela tabelinha lá do Luclode Samartan. Aqui eu estou colocando duas imagens de biblioteca, inclusive a da esquerda é de Grenoble, que é o chamado quadro universal, que mostra uma sequência. Existem várias maneiras de apresentar esse quadro, de muitas maneiras diferentes. Vejam, não era uma forma unânime de se apresentar. Então, por exemplo, aqui, Villermos tinha uma forma de apresentar o quadro, Samartan tinha uma outra, eram muito semelhantes. Tem alguns pontos de semelhança, esse aqui é o quadro de Samartan, por exemplo, alguns pontos que a gente percebe de, curioso que eu quero chamar a atenção, porque nós vamos falar disso agora da sequência numérica, é assim, tem um solo representado aqui, só que esse solo representado aqui, não sei se dá para ver, se alguém tiver a tela maior e tal, eu vou depois ter um slide melhor para mostrar isso aqui, isso aqui eu só estou mostrando porque são os escritos originais deles, então, só fazendo uma auditoria, então, olhando assim, imagine o seguinte, você está chegando agora, nunca ouvi falar disso aqui, e você está vendo esse desenho pela primeira vez, então nós vamos fazer isso, vamos ver algumas coisas interessantes, apesar do sol estar desenhado aqui, aqui está escrito sol, também em francês, então nós temos outro sol aqui, só que esse sol representado com essa carinha, tem bandeiras de alguns países que tem, esse sol com uma carinha, esse sol com uma carinha nessa época, no século XVIII, a partir de XVII também, esse sol com uma carinha, era muito utilizado para simbolizar a rosa dos ventos, ou a duço, tá, então, é um sol que representa não somente o sol, o astro, mas representa um vetor, ele representa uma direção, tá, então quando a gente fala em matemática vetor, o que é? Uma grandeza que tem uma direção e um sentido, tá, então aqui, esse solzinho com essa carinha aqui, ele não é o sol, é a rosa dos ventos, é o vento, tá, é o sopro de vinho. A outra coisa que a gente observa aqui, ó, que tem uma certa ambiguidade numérica, né, tem bolinha aqui, então vamos falar bem tranquilo assim, tá, tem umas bolinhas aqui que elas têm um número só e tem algumas que têm mais de um número, tem dois números e às vezes tem um número para fora aqui, então nós temos em cada sefira dessa aqui, então nós podemos entender primeiro que esse esquema corresponde, estão olhando assim, primeira coisa, esse esquema que corresponde a um tipo de Kabbalah, o que que é Kabbalah? É uma forma de representar a criação de todas as coisas, né, é uma cosmogonia, então na tradição judaico-cristã é muito comum, né, falarmos em Kabbalah, quando as pessoas pensam em Kabbalah, todo mundo lembra daquela Kabbalah luriana, aquela árvore da vida tradicional, nessa fase do martinismo não tem, embora tenha algumas semelhanças, e eles tinham conhecimento disso, porque é um conhecimento milenar, eles conheciam muito bem isso, mas a Kabbalah martinista do quadro universal, ela não é exatamente a mesma disposição planetária, a mesma disposição de bolinhas ali da sefira da árvore da vida, é diferente. Então, outra coisa que a gente observa interessante desse quadro é que, embora sejam círculos concêntricos, eles têm aqui embaixo uma espécie de útero, eles estão meio que ovalados aqui embaixo, e num determinado ponto aqui desse triângulo que está com o vértice para baixo, forma uma espécie de vórtice, um umbigo ali que parece que está saindo alguma coisa desse círculo mais grosso aqui, que eles representavam como sendo um círculo de fogo, chamado este o fogo central criado. Então ele estava meio que dando suporte, como uma chama ali, ele dando uma estrutura para que esse triângulo existisse. E outra coisa interessante, então, que esses números podem corresponder a uma sequência lógica, então quando eu falo da Kabbalah ou dos números martinistas, eu posso pensar nisso aqui como uma sequência numérica, por exemplo, um, dois, três, quatro, depois um, dois, três, quatro de novo, um, dois, três. Então eu posso pensar nisso aqui como uma sequência de eventos, uma sequência lógica de coisas, um esquema lógico de ordem. Uma outra coisa que eu posso pensar com esses números também é que esses números representam seres que ocupam determinadas regiões. Vejam que interessante, aqui dá a impressão, nesse da esquerda, que o estudante aqui ele desenhou oito dentro da bolinha, olha a impressão que dá, se vocês olharem bem atentamente. parece que ele pôs o oito dentro da bolinha, então tinha lá oito e sete, e por algum motivo ele decidiu apagar e colocou o oito do lado de fora, está lá meio rabiscado. Da mesma forma, ele tentou colocar aqui algum esquema, alguma coisa, viu que não era bem assim, apagou, naquela época não tinha, como hoje, ele rabisca aqui, alguma coisa que estava aqui foi rabiscada, ou para ocultar, enfim, para não demonstrar. Então, nós podemos entender isso de várias formas. Como esse esquema poderia ser entendido? Então, eu preparei, também, aqui com um recurso, um slide que apresenta, mais ou menos, na ordem de de Guilhermos, tá? Então, eu vou colocar agora para vocês, no próximo slide, vou colocar para vocês, está tudo em, a tela está escura, está negra, estamos ainda no absoluto aqui, antes do tempo agora. Eu vou colocar aqui, mais ou menos, a ordem de eventos conforme Guilhermos entendeu ali. Então, nós estamos ali falando dos números e da sequência de Samartin no entendimento de Guilhermos e dentro da tradição pascolina para nós entendermos como é que foi feito esse quadro universal. Então, a primeira coisa que ali a gente vê no tratado da integração dos seres é Deus, antes do tempo, Deus emanou para si mesmo, né? Seres espirituais para a sua honra e glória na imensidade divina. Uma questão, por que eu não coloquei imensidade e coloquei imensidão? É um tecnicismo, talvez um preciosismo, mas é o seguinte, nesse primeiro momento, porque do francês nós temos imensité e no inglês imensité, mas traduzindo ao português nós temos duas possibilidades, ou imensidade ou imensidão. Acontece que a imensidade ela é um aditivo substantivado que reforça a qualidade de algo. E aqui ainda nós não temos a diferenciação qualidade. Então aqui nós estamos numa vastidão, numa imensidão. É diferente de eu falar obscuridade e escuridão, por exemplo. São ambos substantivos, só que quando eu falo a obscuridade, eu estou ressaltando uma qualidade. Quando eu falo a escuridão, eu estou ressaltando a coisa. Não é por menos que lá no comecinho da introdução de Robert Amadou, a primeira coisa que ele fala é a coisa. Existe um aspecto substantivo nesse momento no Ain Sof, no estado absoluto. Nós temos a coisa, nós temos a imensidão divina. O que é isso? É aquilo que no livro Desnã, de Samartani, vai explicar como sendo o número um. Deixa eu ver minha tempo aqui. Então, vou dar uma aceleradinha. Vamos lá. Então, no primeiro instante, nós temos aqui um esquema, então, que é a imensidão divina e ele decide ali, então, eu coloquei ali um decaedro, um decaedro, né, um decaedro, que são os chamados espíritos denários, os espíritos superiores, conhecidos como superiores. Ele emana para dentro de si os octonários, simbolizados ali pelo octaedro, o número 8, e também que são os chamados espíritos superiores, e aqui também os sete, setenários, simbolizado ali pela figurinha geométrica ali com os lados correspondentes. Ectaedro. E ali nós temos, então, a primeira tríade de espíritos, o maior, o superior e o inferior. Nós não temos ainda nenhum outro tipo de manifestação. Logo a seguir, existe essa manifestação dos espíritos ternários. A questão é, esses espíritos ternários não são a expressão ainda daquilo que na tradição pasqualina se conhece como menor. Ainda não. Nós temos somente o maior, o superior e o inferior. Menor não existe aqui. Aqui, existe um ponto importantíssimo do conhecimento pasqualino e de Saint-Martin, que é o conceito de prevaricação. O conceito de prevaricação ocorre no momento em que esses espíritos se individualizam, tomam consciência de si mesmo e têm a ilusão da separação com esse absoluto. luto. Então, o prevaricar, o surgimento do ego, do orgulho, enfim, da autoconsciência desses espíritos, segundo consta na tradição. Então, os estudos mais profundos ficam para quem se interessar sobre o tema. Estou passando bem assim, rapidamente, só para entender o esquema da cosmogonia do Desnambres. Então, esses três números simbolizam 10, 8 e 7. 10, referindo-se a superioridade do pai, mais ou menos isso, tá? O 8, o sacerdócio ali, o duplo 4, correspondente ao filho, o 7, o inferior ali ao Espírito Santo ou o Espírito do bom companheiro, que é a forma que Pascuali se refere a esse número aqui. Bom, a partir daí, então, até então, aqui só houve uma emanação para dentro de si mesmo. A partir daí, então, começa o processo da criação, olha, uma correspondência já com a cabala tradicional, os quatro mundos ali, o primeiro mundo da emanação, a Tzlut, depois o mundo da criação. Aí, o mundo da criação, então, já é, olha que interessante, é o negativo, nós temos o positivo e o negativo. No livro Desnambres, ele descreve dessa forma, o um, em seu todo, ele começa a perceber que ele tem uma polaridade, ele tem um lado, igual um pedaço de imã, né? Todo mundo já brincou, pegou um pedacinho de imã, tem lá o lado positivo e o lado negativo. Se você cortar o imã, quebrar o imã, se torna dois pedaços e ambos continuam sendo imã e agora cada um com a sua nova polaridade. Então, mais ou menos isso a Matem explica ali na primeira parte do Desnambres, ele se divide e através da polaridade, então, nós temos aqui as cores opostas, começa o processo, então, da criação. Então, ele faz um espaço que não está fora, essa que é a grande questão, mas está dentro ou está fora? Como algo pode estar fora do absoluto? Aí que é a primeira questão ontológica do martinismo, existe mesmo algo fora da imensidão divina? É possível existir isso? Então, nós estamos vendo diante de uma imagem negativa, igual pegar aquelas fotos antigas de antigamente, está lá um retrato e tem a imagem negativa ali, invertida. Então, essa imagem invertida também começa a ter a manifestação desses seres espirituais, então, agora, nesse espaço criado, que é a chamada a imensidade, agora sim, a imensidade superceleste. Por que agora eu coloquei imensidade no imensidão? Porque agora nós estamos falando de uma qualidade ou de uma diferenciação de uma propriedade que vem do uno. Continua sendo, só que agora eu tenho uma diferenciação, é como uma célula, uma celulazinha que deu origem ali a uma segunda. E aí, Samartan, através dos números naturais, ele fala que é o surgimento do dois. Através dessa imensidade superceleste, então vem o sopro criativo, que é aquela rosa dos ventos, que todo mundo acha que é um sol, né? Mas eles representavam aquilo como sendo uma bússola, na verdade. Então, esse solzinho ali, dessa intersecção entre o mundo absoluto da imensidão divina e a imensidade superceleste, é nada mais do que o espírito decenário, que é o espírito do pai, que transita nesse espaço que ele mesmo criou. Então, esses espíritos, eles estão ali nessa intersecção. Logo a seguir, então, vem os espíritos ali, prevaricadores, então, parte desses espíritos vai adquirindo, e eu digo vai adquirindo porque tudo está ocorrendo agora, né? Se a gente conseguisse enxergar lá longe, né? Com superceleste, nós estamos vendo tudo acontecendo ao mesmo tempo, porque, e quem está preso no tempo somos nós. Nesse momento aqui, é antes do tempo. Isso não, isso daqui não tem uma sequência de escala temporal. Isso ocorre tudo simultaneamente. Então, nós temos aqui os espíritos setenários que vão compor essa região. Aí, vocês veem aquela questão, o oito está dentro, o oito está fora. É a mesma questão. A tribo de Levi, lá daquela palestra Jerusalém-Soleste, o irmão que vocês conhecem, ele já apresentou. A tribo de Levi não tinha um locus, né? A tribo de Levi, os sacerdotes, eles permeavam, andavam por todos os lugares, né? Então, os espíritos octonais, que são esses que estão aqui em cima, eles são entendidos como ocupantes de toda essa região, indistintamente, porque eles são os sacerdotes, né? Eles não estão circunscritos a uma sefira específica. E aí, vem, então, os ternários. Através dessa tríade, então, na tradição pascalina, muito resumidamente, ele fala, bom, então, para nós, agora temos a autoconsciência, a liberdade de escolha, a individuação e, ao mesmo tempo, voltarmos ao estado original da perfeição, então, nós vamos, agora, fazer um ser, e aí é interessante, porque na língua judaica fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança na primeira pessoa do plural. Outras etapas da criação é falada na forma impessoal, faça-se a luz, faça-se as coisas e, na hora de se construir o ser humano, é dito assim, façamos na primeira pessoa do plural. Então, ali vem, finalmente, a manifestação dessa tríplice potência na forma do quaternário, que é, então, o homem, imagem e semelhança de Deus, não só fala marquetípica. Então, agora, eu tenho um ser divino que também está materializado na figura de Adam Kadmon, que é, tranquilamente, capaz, então, de reintegrar esses seres ao seu estado original, tudo certinho e acabou a história, né? Então, se eu der mais um clique aqui, essa parte aqui recolhe para cima, né? Esses espíritos todos aqui voltam para o seu estado primitivo e, perfeito, está tudo o seu estado original, não é? Só que não. O que aconteceu com Adam Kadmon? Esse quatro aqui, ele acaba também prevaricando. Percebam que interessante, como eu tenho vários seres de uma hierarquia aqui, eu já tenho novamente uma quebra do imã novamente em dois pedaços, concorda? Eu tenho uma região aqui, que ela já não é mais apolar, ela é polar, se fosse, parece uma bola de, quem joga boliche, parece uma bola de boliche ali, parece uma bola de boliche, já tem uns furos aqui em cima que deslocam o centro de gravidade ou centro de massa desse conjunto todo, desse centro geométrico aqui, já não é mais. Então, aqui nós já temos uma polaridade, essa polaridade na tradição martinista, martinista conhecido como imensidade superceleste e imensidade celeste. Por quê? Porque aqui nós já temos uma região, uma mais próxima à periferia e outra mais concêntrica aqui, embora não haja uma clara divisão entre elas, e é por isso que o oito, os octonários, eles se permeiam e estão transcorrendo toda essa região. e aí agora, então, nós vamos ter o terceiro mundo. Então, falamos de Atzlu, falamos de B'iá, agora nós vamos falar de Yetzirá, nós vamos falar agora do mundo da formação. As condições para que as coisas aconteçam e ocorram. A primeira condição, que exista o tempo e o espaço, que até então, da forma que nós conhecemos, não é tempo e espaço. então não existia tempo nem espaço. E para isso ocorrer, então, vem aquele círculo maior, que tem um monte de carinha, que é simbolizado pelo eixo fogo central incriado. Esse eixo fogo central incriado, então, é um círculo de fogo que é o limite de todo o universo conservado. Tudo que existe precisa estar aqui dentro. E aqui dentro é que ocorre um sistema de materialização ao sistema cartesiano. Através desse círculo de o eixo fogo central incriado, então, que todas as coisas vão acontecendo ou se sucedendo na linha do mundo da formação para que ocorra, então, a formação dos seres biológicos da Terra como nós conhecemos a tradição do Pásco Alívio. Veja, até agora, não há nenhuma contradição grande de forte com aquilo que os métodos científicos têm somente a escala temporal para nós que é diferente e não é na forma literal como a gente tem visto. Então, a partir dali nós temos a manifestação então dos demais elementos. Nós temos aqui uma região dominada tradicionalmente por Saturno. Aqui, vejam, não é o planeta com esse desenho do planeta, mas é simbolicamente uma região dentro do universo que determinadas condições ou propriedades ocorrem. Então, quando eles associam a sefira, o sefira no plural, o cabo sefira no singular ao planeta, são determinadas propriedades que são elencadas ali. Então, a primeira propriedade é a escala temporal racional. Ou seja, Saturno ou Cronos, na tradição ali, grego-romano, então, traz a questão do espaço temporal, seu aspecto linha de tempo. Então, esse primeiro círculo interior do eixo foco central vem a simbolizar também o nosso lado racional, o plano cartesiano, o método, se analisar alguma coisa. Na sequência, tangenciando a Saturno, também nos desenhos ele, vem ali o círculo temporal emocional, aquilo que tradicionalmente os filósofos antigos diziam que é a região astral, que no nosso corpo, no homem, simboliza as emoções no plano existencial, ele é muito importante, porque o emocional também corresponde ao círculo das ilusões ou das impressões. Lembre-se que o universo é mental, está lá também nas leis herméticas, o mundo é mental, o universo é mental, tudo o que nós conhecemos do universo através da nossa percepção, então, a impressão dele está negativamente no nosso cérebro, na nossa cabeça, então, tudo isso aqui corresponde às ilusões. Então, se você teve uma epifania, uma experiência mística muito grande, quem sou eu para julgar? Ah, você não viu o doente, você não viu o anjo, você não viu o elemental. A pessoa tem a impressão dele, tem a experiência dele, que pode, inclusive, ser coletiva, no caso de Pascoalino, nas operações, era coletiva, mas isso não significa que aquelas impressões seriam, de alguma forma, estar dentro, interiorizadas nas pessoas. Então, aqui nós temos, logo a seguir, o círculo solar, agora sim, do planeta, mas só que mais ou menos, não é bem do astro Sol, mas do que o Sol, astrologicamente, simboliza de potência. Nós vamos ver que, realmente, nós temos aqui, nesse esquema, três sóis, tá? Esse é o segundo Sol, tá? Então, é, esse Sol aqui, sim, é o Sol ali, do grico-romanos, dali, para dar uma acelerada aqui no esquema, vamos, é, vamos, logo a seguir aqui, ter o plano do ciclo temporal sensorial, então, o Sol em dupla comertura, com os dois primeiros planetas, vão formar, então, as nossas experiências materiais, os sensórios. Lembre-se que Pitágoras falava, né? O Sol é a sombra visível do Deus invisível, não há aforismo de Pitágoras. E aqui, nós podemos ver, então, que, através das nossas sensações, nós temos a habilidade, inclusive, de comunicar aquilo que nós entendemos da realidade. Então, vocês estão falando, poxa, o Frater Marcos e o Nonarcos, né, estão falando coisas que, para mim, não fazem sentido. Eu estou tentando comunicar, ou expressar aquilo que eu compreendi, daquilo da minha pesquisa. Então, está dentro desse universo que você está recebendo, tentando entender o que eu estou falando, na minha palavra, se você entende português, português está fazendo sentido, formando palavras, não somente, então, tudo isso, agora, está formando um conjunto, aqui, uma tríade, né, do teu racional, das impressões do teu cérebro e das tuas percepções, do tom da minha voz, da imagem, do som, do fogo, do que eu estou ouvindo, enquanto está formando uma imagem na tua cabeça. E aí, nós vamos, então, ter aqui a força, Marte, interessante de Marte, né, de força, lá na, na filha correspondente da Kabbalah do Yann, já não seria aqui, né, estão em posições um pouco distintas, a gente fala disso de uma outra hora, mas ali, estaria, estaria uma outra cifira ali, mas aqui, nós temos, então, Marte, e, com isso, com essa tríade, então, nós temos agora as condições para ir no cidade, ou, um espaço ali, para se construir da Terra. Então, nós temos ali mais algumas qualidades, algumas potências, que seria Júpiter, certo? aí, Vênus, e, por último, a Lula. Então, através de todas essas condições materiais necessárias, a formação de um templo material, nós, então, agora, podemos ter a manifestação material. E agora, sim, quatro, tudo isso aconteceu a não relampejo, né, assim, ou, então, se preferirem, numa escala astronômica muito grande, porque, nós estamos falando em tempos de criação, formação da Terra, então, estamos falando em eras geológicas, em desenvolvimento das formas mais primitivas de vida biológica, as mais avançadas. Então, aí, na tradição cabalística, então, aqui, na cabalade pascoli, então, nós temos, através daquilo, um bigo, lembra do bigo da imagem do primeiro? Eu fiz questão de ressaltar aqui, porque, esse espaço que vem agora, do triângulo, ele não cai lá de cima, ele não vem daqui, esse espaço, ele é formado pela energia formada nessa região, né, junto com os planetas e as condições materiais necessárias para a formação, então, da Terra. E, agora, sim, nós temos agora o nosso sistema solar, como nós conhecemos e vemos dentro desse triângulo. Então, aqui, nós temos o terceiro Sol, aqui, sim, os planetas, né, que a gente alcança com as lábias, estão tudo que nós podemos tocar, né, aquilo que é tangível, propriamente dito, então, está aqui. Aqui, por fora, está ainda as propriedades físicas, como matéria escura, energia escura, coisas que a ciência ainda não conseguiu explicar, mas que já foram detectadas, fazem parte do universo, observável, mas ainda, para nós, são inalcançáveis, pelo menos, neste momento. E aqui, nesse triângulo, então, nós temos esse triângulo possibilitando a tangibilidade de Jacoboen, é a corporalidade, e olha que interessante, aqui, desse, olha só o que eu vou falar, não vão me dizer os martinistas que é uma heresia, por favor, mas agora, aqui, o oeste simbólico do esquema, que é aqui embaixo, na verdade, corresponde ao ponto de onde o eixo, o fogo central está dando aquele umbigo, está dando aquela energia para surgir aqui no leste geográfico, e olha que interessante, nós temos um negativo aqui, 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 então, a gente sempre fala o oeste, mas aqui, na verdade, é o leste, do ponto de vista geográfico, aqui, o sol começa a dar origem aqui, a cadeia alimentar, a vida, com as condições de bioma, de vida observável, de um determinado sistema solar de um planeta, ele vai ser possível através desse elemento chamado sombra visível, que Deus invisível, que é estrela, fornece luz e calor, e aqui, então, nós vamos ter o homem materializado depois de um tempo, a concepção que vocês quiserem, porque a formação do barro, do homem, ele finalmente o sopro divino, permite, então, a manifestação material de Adam, e lá na cavala de Pascualim, é esse tetragrama com o pior que ele vai ouvir, está faltando uma letra, né, vocês vão falar, ah, está faltando uma letra que é a letra xin, pois é, então, quando esse, esse, esse eixo central em criado possibilita o surgimento de Adam, só que aqui já não é o Adam original, ele é o Adam caído, aí é uma diferença, qual a diferença de prevaricação inquérito, o espírito prevarica, mas o homem, além de prevaricar, ele cai, por quê? Porque agora ele está preso na corporalidade e na condutividade, de tudo, que é matéria, está destinada a um dia terminado, né, de existir, e aqui, então, nós temos a noção de finitude, essa noção de finitude que vinha também do Pesco, de Pascal, influenciou muito a Samadã, então, aqui, nessa questão da finitude de todas as coisas, nós temos agora o homem materializando, esse de, bom, agora está mais difícil, se o 4 já não conseguiu fazer o trabalho de reintegração, né, a condição primitiva, agora o homem caído vai conseguir, e agora, né, então, é aquele grande momento em que a gente está diante de um contratempo, né, daquele baita problema, e aí a pessoa que a gente mais espera de resolver o problema, olha para a gente e fala, poxa, e agora, né, o que nós vamos fazer? Aí é o momento em que, na produção martinista, é o ponto de inflexão, ou seja, esse leste geográfico, que é o leste simbólico, ele vai dar origem a uma manifestação material de uma potência divina que vinha lá de cima, que era a potência sacerdotal, que, lembrem-se, estava fora também do seu livro, por isso que eu não coloquei junto com o sete aqui. Tem pessoas que gostam de desenhar, né, o oito e o sete junto, nada contra, muito pelo contrário, o oito também está aqui, só que ele também permeia todas, todas as demais regiões, e o pico, o tonário, ele se pode manifestar. E ele se manifesta no quatro, caído através da letra Shin, dando origem ao tetra-gamaton, de oito e re, né, val, Shin, re, que é a figura crística. E aí, através dessa, elemento crístico, na tradição martinista, começa toda uma geontologia, ou seja, o retorno desses números a sua condição original, que é o vetor redirecionado para cima, para a origem, para que todo esse conjunto, que toda essa composição retorne, e aí o X retornando a sua condição original. Veja, então ele desce, entre aspas, daqui até aqui, e depois continua no mesmo movimento, só que agora subindo, ele vem daqui do eixo e vai subindo. Aí o Susan perguntar, você desenhou um Xim com quatro pontas, o que é isso? Nunca vi Xim de quatro pontas. O Xim de quatro pontas é uma expressão matemática que é muito conhecida entre os aritmosofistas ou cabalistas ali numéricos, e só existe um lugar, esse Xim de quatro pontas, ele está num artefato chamado Tefim. Você já deve ter visto, o pessoal que é descendente de judeus ali da Península Ibérica, os sefaraditas, portugueses, espanhóis, já devem ter visto. Se enrola, às vezes, no braço esquerdo, o Tefim é uma pedra cúbica com quatro planos, simbolizando os quatro números, e às vezes põe na cabeça, na testa, se enrola. Então, o Tefim de quatro pontas, ele simboliza o Xim no seu estado de perfeição reintegrado, original. Então, nós temos o Xim descendente, que vem do Sol até o ser humano, se manifesta o Cristo, e o Cristo é capaz de integrar toda a humanidade através do Xim quaternário aqui. E qual é a curiosidade do Xim de quatro pontas, além dessa que eu disse do Tefim? E quando a gente faz a composição Xim-Xim, ele coloca lá, a palavra Xex significa seis, o Xim tem um valor numérico de 300, está lá no Zohar, aí eu pus a referência para vocês. depois irem conferir. Confiram tudo, tá? Não acredite em nada sem ir lá conferir as fontes, tudo que eu estou falando. Aí, depois, ele significa também alegria. E aí tem uma soma interessante já, né? Que os 600 das duas letras, mais a palavra que ele forma seis, e mais aqui as pontas, né? O CERT vai dar as 300 e muitos votos, que são todas as regras dos preceitos, leis e mandamentos que estão na Torá, né? No Antigo Testamento. E outra sincronicidade interessante do Xim quaternário é que a órbita de Plutão e a órbita da Terra, somando ali a órbita de 248 anos de Plutão em torno do Sol, que uma boa parte, Plutão é o mais periférico ali, né? Ele e Netuno trocam de lugar algumas vezes. Mas a Terra, que tem a órbita de 365 dias, se nós somarmos isso, vai dar uns 613 de novo. Então, a pedra cúbica, o Xim quaternário e o ternário acabam simbolizando esse processo de reintegração e tal. Se você gostou, ficou curioso, vem estudar com a gente isso. Eu continuo estudando, acho muito bacana. Vem estudar rosa-crucianismo, martinismo. É muito interessante todas essas sincronicidades, né? As letras judaicas, elas seguem o esquema, que são ali um esquema numérico, o tempo já está indo para o espaço. Mas aqui, só concluindo rapidamente, tá? Só um pouquinho, porque está bem interessante essa parte final. Aí, temos ali a sequência de letras e números. Aí, tem outras palestras de irmãos maravilhosos sobre isso. Então, não vou me estender nisso aqui. Uma palestra muito boa aí, que também está no YouTube, sobre um tema bem parecido a esse, que é muito instrutivo, então não vou ser repetitivo. Então, vamos falar só um pouquinho sobre o que Samartan fez com todas essas numerologias aí, rapidinho. Bom, o esquema de números para Samartan nessa obra... Então, assim, nós só tomamos conhecimento dessa obra mesmo em 1861. Por quê? Porque foi uma tiragem muito limitada, já como obra posta em 1843, só que não se sabe ao certo quantas. Mas ali há uma especulação que tenha sido uma dezena, pouco mais que isso. Dez, doze exemplares litografados desse estudo, que foi uma prancha que ele fez em 1787. Então, olha que interessante. Foi a época que ele estava em debates filosóficos com Jerôme Lalande, e foi o ano em que ele ali precisou fugir. Então, ele escreveu isso aqui, faltando pouco tempo para conhecer a filosofia de Jacob Boemi, e viu que ela dava uma sincronicidade enorme a tudo o que ele desenvolveu. Ou seja, ele falou, putz, Jacob Boemi confirmou tudo o que eu... Sem eu saber, né? Porque a obra de Boemi é muito anterior a Samartan. Sem ele saber, Jacob Boemi confirmou aquilo que ele já tinha escrito. Então, somente foi conhecido bem depois. Era uma prancha, esse era um trabalho apresentado em loja, e ali ele coloca as concepções dos números. Então, aqui eu coloquei rapidamente nesse slide, depois você dá uma pausa no vídeo e vê com cuidado isso aqui. Está na sessão 66 do Tratado da Reintegração dos Seres. Toda essa sequência aqui de números naturais. O 10 repetindo a unidade. E ali, basicamente, a tríade dele é o 1, 2 e o 3. Como três princípios da essência trina, que é o 1, é o princípio nele e o tem dele, o 2, está nele e não tem o dele. Começa a polarização. E o 3, não está nele e não o tem dele. É a reflexão, num ponto intermediário, vamos assim dizer, dessa polaridade fechando um triângulo ali, equilátero. Então, ele começa a fazer, então, as correspondências. Então, daquele esquema, nesse livro, Desnames, daquele esquema de Pasquali, ele começa a colocar, então, que seriam a hierarquia dos seres segundo a numerologia martinista. Então, ele coloca ali a primeira classe, a segunda classe e a terceira classe. Mais tarde, Papi daria, né? Papi, que foi o fundador da ordem martinista moderna, daria uma revisitada nesses Desnames, de forma fantástica. Então, eu já vou mostrar bem rapidamente, olha. Então, ele coloca aqui a sequência 1, 1, né? Que era aquele 1, depois os denários, octonários, setenários, lembra? Então, ele começa a colocar aqui. Depois, as da segunda classe, ele começa a fazer uma espécie de escada de Jacob, ou seja, uma intersecção de classe. Ou seja, eu tenho as regiões inferiores correspondendo às regiões superiores, daí imediatamente subsequente, logo abaixo. Então, eu tenho sempre zonas de transição, como ocorre, por exemplo, nos spins dos elétrons nas camadas de valência, do átomo. Então, ele já... Isso tudo não era conhecido. Ele já começa a ter ali aqueles saltos, né? Aquelas zonas de transição entre classes de coisas existentes, de existências. Então, vocês também dão uma pausa aqui, dão uma olhada com calma, que é o pensamento divino, vontade divina, ação divina, depois a manifestação quaternária. Na segunda classe, só que lá em cima, e depois o homem caído aqui embaixo. Aí sim, na terceira classe, é o quatro caído, né? Que vira de novo lá embaixo. O três das produções elementais, que é diferente daquele três lá em potência, lá em cima, né? Que não aparece aqui, né? Aquele três lá em cima da imensidão divina, ele estaria anexo aqui. Ele não é o menor. O menor é aqui. É o quatro. Ele vai se manifestar depois com a materialidade. Então, aqui, a terceira classe, vontade divina, ação divina, que eu vi essa manhã. Bem interessante esse esquema. Não vou me alongar muito, que o tempo está estourando, mas é muito interessante. Vou deixar os slides aí para vocês darem uma pausa depois, dar uma olhada. Aí nós temos os círculos, tá? A mesma coisa. O círculo divino. O homem em sua eleição primitiva, depois o estado de prevaricação. Aí vem uma coisa interessante. Regenerado é a mesma coisa que reintegrado? É uma pergunta interessante para vocês refletirem. O homem reintegrado é a mesma coisa que o homem reintegrado? Exposta. Não. O homem reintegrado é aquele que conseguiu, em nível individual, a sua própria iluminação, através do trabalho individual. A reintegração tem que ser coletiva, de todos os seres. Então, o que nós conseguimos fazer por nós mesmos é até a nossa própria regeneração, através da deontologia martinista, através do Cristo, seja o caminho, a verdade e a vida, aquela coisa que nós estudamos ali já no martinismo. Agora, a reintegração, então, é o processo final. Na teologia clássica, simbolizada pelo arrebatamento dos seres, pela cessação das coisas materiais, estabelecimento da Jerusalém celeste. Enfim, nós temos aí o processo da reintegração, aqui esquematizada, segundo a concepção de Samartan no Número. Outra coisa que Samartan... Uma coincidência também. Amboás, que é a cidade onde ele nasceu, e ocorreram todos os eventos ali iniciais da vida de Samartan, é onde passou Joana d'Arc e onde está enterrado o corpo de Leonardo da Vinci. É uma cidade de sui gênesis na França. Então, aqui, só isso. Nasceu Samartan e está enterrado Leonardo da Vinci. O Samartan fez uma quadratura do círculo. Vejam que aqui tem um círculo de números, e aqui ele fez um quadrado de números 10, representando aqui as potências divinas, e fez ali, baseada naquele quadro natural que eu apresentei, ele fez uma sequência que é um, dois, três, só que nessa forma de raio, assim, da esquerda para baixo e para cima, e depois um raio fazendo esse movimento, e ali colocando, então, os níveis do fogo, da água e da terra, simbolizando ali enxofre, mercurio e sal, ali os níveis dos três círculos concêntricos do eixo fogo central incriado. E o detalhe aqui da quadratura do círculo de Samartan é que ele buscou inspiração para fazer isso, ele mesmo coloca, está nas palavras dele, nesse livro dos nâmbitos, que ele consultou uma obra, ou parte de uma obra traduzida ao francês, da aratmosofia e geometria chinesa. Então, ele pegou ali fontes no Choupé, em que eles colocam ali yu, en, vejam, olha que interessante, pouca gente comenta isso, né? Samartan estudou os números segundo a filosofia chinesa nesse período de debates com a Lande, yu, en, o quadratura e o círculo, né? yu, en e fang, o quadrado e o círculo. E aqui, então, o curioso é que, somando e fazendo a redução teosófica, aqui vai dar três, aqui esse nível seis, e aqui o nível de baixo, nove. E o precursor do nosso pontáculo martinista também foi desenhado nesse livro. Outra curiosidade sobre esse livro, Desnambres, que pouca gente sabe, né? O esboço do primeiro pontáculo martinista foi feito por Lúcula de Samartan nesse livro. Então, ele coloca relações matemáticas de triângulos e trigonométricas para desenhar um esquema, simbolizando o ser e o número, e ele dizendo ali, e aí já começa a entrar uma teosofia própria de Samartan, né? O primeiro ser, o segundo, para qualquer coisa existir, primeiro o ser, depois o seu número, tudo o que existe tem o número, aquilo que é a sua ação e depois a sua operação, aquilo que ele é capaz de produzir ou fazer, tá? Por que que eu falei que depois o Papi daria uma boa revisitada naqueles níveis numéricos de Samartan? Numa obra dele, chamado Tratado de Magia Elementar, ele faz uma analogia do ser humano a um cavalo, cocheiro e uma carroça, simbolizando aqui o nosso corpo espiritual, corpo astral, e depois o corpo material, o suporte material. E exatamente aquilo que eu estava dizendo, as regiões superiores fazem parte de um sistema integrado com as regiões imediatamente subsequentes. Então, além desses grandes esquemas, nós temos inter-relações, correlações, baseados naquilo que ele estava dizendo no quadro universal, das relações existentes entre o homem e Deus e o universo, que essas relações podem ser constatadas em nosso próprio corpo. Então, depois dê uma olhada com calma, que isso aqui é coisa original do Capri, ele que colocou essa forma de compreensão aqui, então dividindo ali o cocheiro, o cavalo e o carro nesse esquema. Vou acelerar para não encerrar. Operações básicas da artimosofia, estou colocando ali para vocês. O que é a raiz essencial? A raiz essencial é quando nós pegamos um número qualquer, pois ali o ano da Revolução, em 1789, coloquei ali, somando 1 mais 7, mais 8, mais 9, da primeira raiz, e se essa primeira raiz tem dois ou mais algarismos, a gente repete a operação até chegarmos a uma última raiz com um número só num algarismo que corresponde de 1 a 9. O 10 é 1, volta a ser 1 novamente. Então, sempre vai ser de 1 a 9. Essa última raiz teosófica se chama redução teosófica. Tem algumas pessoas que confundem redução teosófica com adição teosófica ou com uma fórmula que Samartan colocou, que eu vou mostrar agora. Mas assim, a redução teosófica nada mais é do que isso. Faz adição teosófica, a primeira raiz, a segunda, a terceira, até chegar num número só, que é a última. Aqui, nesse caso, a segunda é a última. Então, a segunda raiz também é a redução teosófica. Depois, tem outras operações importantes, que é a raiz quadrada ou a raiz cúbita e a potência e o cubo, que é a mesma coisa que a aritmética tradicional. De todas as fórmulas que Samartan coloca ali, duas eu acho bem interessantes, que é essa primeira, que é um quadrado de um número, que ele explica que qualquer número, o seu quadrado é formado pela sua redução de adição teosófica de primeira, aliás, a soma de todos os números da sua primeira raiz teosófica, com a imediatamente anterior. Então, aqui eu deixei um exemplo. Por exemplo, 36. A primeira adição ali teosófica dá 1 mais 2 mais 13. Ali, soma dos números, dá 21. E ali, a teosófica, do segundo número, dá 15. Aí, somando 21 mais 15, dá 36. O que ele procurava explicar com isso? Qual era a compreensão dele para isso? Que qualquer coisa que existe, ela sempre tem um antecessor e vai ter um sucessor. Ou seja, a tal da sequência de corpos. O que é a linha do tempo? Sequência de corpos. Então, para qualquer coisa existir, ele depende da potência anterior e ele dá origem a uma potência subsequente. tudo o que nós fazemos é influenciado por tudo o que já foi feito e o que nós fazemos vai influenciar tudo o que vem depois de nós. Mais ou menos isso, bem grosseiramente, para não estender. Esse é o penúltimo. Acabei. Esse é o último. Caput Morton. Outro interessantíssimo que aqui é uma outra forma, já mais para a parte final do livro, em que ele mostra que quando você reduz de qualquer número a sua redução, a sua raiz essencial teosófica, que é aquela primeira raiz, a raiz essencial, a primeira raiz teosófica, você tem, então, um resultado cujo novo número, se você fizer a nova redução teosófica dele, vai ser sempre igual a nove. Então, tudo vai resultar em nove. Sempre. Então, qualquer número. Pode pegar o número do ano do seu nascimento. O meu não é muito bom de fazer isso, porque o meu ano de nascimento já a redução teosófica dele já é nove. Mas pega qualquer outro número cuja redução teosófica dele não seja nove. Aí, se você subtrair dele a sua redução teosófica, vai dar um resultado novo. Então, por exemplo, aqui peguei o ano atual. 2022. A raiz essencial dele é seis. 2022 menos seis dá 2016. Aí, se eu fizer a nova redução teosófica desse 2016, sempre, qualquer número que eu faça isso, vai dar nove. O que ele procurava dizer com isso, na filosofia dele, Martinista? Que tudo que existe tem uma essência divina. Tudo que nós... todas as coisas que existem têm uma essência divina. E ao retornar essa essência à sua origem, que é a saída do número teosófico, ou seja, a subtração da raiz teosófica, as coisas voltam ao seu estado de putrefação ou decomposição à sua forma elementar. Não elemental. É elementar. Então, ele se torna um elemento. Ali que é da natureza, novamente. Então, ele buscava esse entendimento que havia uma separação da essência divina de todas as coisas. Então, ele buscava isso. Bom, se você gostou, ficou curioso, quer saber mais sobre esse assunto e tantos outros que o Martinismo estuda, sobre os planetas, sobre os números e sobre o que que os Rosacruzes fazem. Aquelas perguntas, ah, o Rosacruz, ele pode ter uma religião qualquer, pode ser católico, pode ser protestante, pode ser budista, o que que se estuda lá, como é que é. Tudo isso você pode solicitar informação, é só entrar lá no site Ordem Rosacruz, solicitar para você sem custo nenhum o livreto de nomínio da vida, solicitar o livreto se você for Rosacruz, quiser saber um pouco mais do Martinismo, dos Martinistas e através dessas informações, enfim, vir se juntar nós nessas fileiras de estudo, debate, troca de ideias e sobretudo muita amizade, muita comunhão, muita convivência, que é o que se faz no organismo afiliado. Quando eu vi os tratos de sonores ali, me deu muita saudade ali dessa convivência tão sadica, desses debates bacanas que a gente tem. Então, é isso, desculpa me estender um pouquinho, eu dei uma aceleradinha ali no final, mas eu, para a próxima, que sabe eu melhoro o meu time ali, passo a palavra aí ao tratamento do Carlos, aos organizadores, muito obrigado. Marcos, muito obrigado pela excelente apresentação e como ela é inédita, o tempo acabou ultrapassando a nossa ideia inicial, mas não tem importância nenhuma, porque se você não fosse até o fim, a gente não iria entender aonde você queria chegar. Foi muito bom, muito bacana mesmo. Então, agora a gente abre o fórum para quem quiser se pronunciar. peço só que levante a mão e a gente vai... Mas você vai acompanhando aí no chat as mensagens, aí, ó, seu irmão Marcos Rogério. Oi, abraço, meu querido, um beijo no coração. Nossa, tantos debates, tantas coisas bacanas, meu Deus. Saudade. Eu costumo dizer, né, Marcos Rogério é como se fosse um paro para mim, porque foi meu antecessor, me instalou como mestre da epitada, foi o mestre que me antecedeu e ele foi o meu yetzirá, né, ele propiciou todas as condições materiais para a gente, foi um baita de um mestre e depois propiciou também que a gente fizesse uma gestão muito boa. Muito obrigado, meu Marcos, sempre. Eu percebi que tem o pessoal de Maringá, loja Maringá, só para vocês saberem, o Marcos está morando em Maringá, então acho que vocês poderiam entrar em contato com ele aí para ele se afiliar a loja aí, viu? O Flávio aí, o pessoal aí. Então o Marcos está morando em Maringá. Seja bem-vindo, irmão Marcos? Parabéns. Estamos lá. Obrigado, obrigado pelos convites. Eu fico entre Florianópolis, de Maringá um tempinho por causa das atividades acadêmicas. Muito bom, muito bom estar aqui. Quando puder nos perseguir com a visita. Sim, muito obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, enfim. Eu tenho uma pequena provocação para o irmão. O irmão colocou ali naquele triângulo, colocando que o leste estaria exatamente no contato com o eixo fogo central em criado. Isso me fez lembrar do texto do livro Instruções aos Homens de Desejo, do São Marcos, que seria uma explicação para o Zé López Coen do tratado, e onde ele fala que estaria, os elementos que estariam no norte e no sul, mas o desenho que aparece no original francês está invertido. E isso sempre foi uma questão de muita especulação, confesso que até de minha parte. o irmão tem uma explicação, já que colocou para a gente aquilo que parece oeste ao leste e que vai para o oeste. Exato. Aliás, essa colocação sua é muito bacana, porque vocês se derem uma pesquisada no YouTube, vocês vão ver um vídeo do cientista Carl Sagan falando sobre a quarta dimensão e ele explicando como é que a gente explicaria para uma pessoa que nunca viu três dimensões que existe terceira dimensão. Então ele usa o exemplo de uma maçã no carimbo. Alguém já deve ter visto esse vídeo. Ele pega uma maçã, coloca numa carimbeira e carimba uma folha de papel. E aí aparecem três manchas daquele fundinho da maçã. Então ele fala para seres de duas dimensões a maçã são essas três manchas aqui. Não tem nem ideia do que é uma maçã. Então é mais ou menos aquele quadro universal ele tem um triângulo porque está faltando um ponto cardeal mesmo. Qual é esse ponto cardeal? Aquele que a gente não consegue ver. Então como é que eu imagino aquilo? Como uma figura tridimensional onde o triângulo é uma base e o restante vem acima e está inacessível, inalcançável. Então voltando lá naquela imagem mentalmente, aquele triângulo embaixo tendo um ponto cardeal qualquer o outro ponto se perde ou o oeste é uma ilusão ou o leste é uma ilusão. O que que parece que faz mais sentido para vocês? A gente tem o leste geográfico que é o sol. O sol desaparece ou a gente tem uma ilusão dessa separação do sol da terra. Então faz mais sentido isso. Então toda aquela estrutura que vem acima do triângulo está em uma outra dimensão imperceptível porque está fora do triângulo, está fora da corporalidade ou da tangibilidade. Então quando a gente pensa que o nosso oeste simbólico corresponde ao leste geográfico realmente é uma baita de uma provocação mas também é de se pensar também por que que determinadas tradições colocam a disposição geográfica dos elementos dentro do tempo de uma forma e outro de outra. Depende do ângulo que você está vendo. Se é por baixo, por cima ou dentro dele. Então se está dentro dele pode ser um círculo está de fora pode ser olhando para frente o leste. Então vai depender tudo do referencial que é uma coisa importante na matemática é o vetor. Qual é o referencial? Você está olhando para onde você está olhando. Então quando eu construo o meu sâncton em casa eu estou olhando ali para o sâncton aquele leste precisa necessariamente ser o leste geográfico? Não é o meu leste simbólico ali? Então aquela coisa por isso que é importante não confundir misticismo com superstição não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando nós falamos de mistérios escolas de mistérios é procurar entender aquilo que ainda não conseguimos uma compreensão total. Então a nossa definição a minha a minha definição do Marcos meu Deus eu defino misticismo procuro entender os mistérios daquilo que ainda não me é compreensível ainda. Quando eu tenho uma aula muito difícil quase que incompreensível lá na na biostatística né? Então poxa aquilo ali para mim é um mistério né? Eu preciso estudar mais tenho que me aprofundar mais naquele tema quando eu conseguir entender alguma coisinha talvez aquilo não seja tanto mistério mais para mim e possa ser uma ferramenta para eu poder usar e fazer o bem para as pessoas né? E é isso que a escola Rosa Cruz para mim me proporcionou entender algo que eu gostaria de entender um pouquinho mais e servir para mim para outras pessoas mas excelente pergunta do leste e do oeste eu sabia que alguém ia fazer ainda bem foi justa meu querido ali pelo Marcos mais alguma pergunta o Marcos falou sobre o vídeo né? Como ele foi gravado está sendo gravado nós vamos colocar no YouTube no dia 27 tá? Então para quem quiser revisitar o trabalho com calma depois pode fazê-lo poderá fazê-lo vamos partir para o encerramento então? Ok que a Cássia podia só colocar nossos próximos passos aí tem como compartilhar para a gente então na semana que vem a gente vai nossas atividades aqui virtuais estudo e mensagens Rosa Cruzes né? restrito a Rosa Cruzes somente o tema mudando a qualidade de nossos pensamentos e temos o evento presencial né? dia 17 de setembro noite de gala que nós falamos no começo e no dia 4 de 10 a palestra a confirmar provavelmente vai ser uma soror mestre provincial de São Paulo é a gente depois informa aí a soror Odete isso aí então agora Marcos quer fazer um encerramento para a gente por favor vamos fazer então uma visualização com uma oração adaptada né? é um texto adaptado né? de uma oração de São Martão então eu preparei um gravidade com experiência audiovisual também cada um de nós mediante tudo isso que foi exposto agora já deve estar refletindo tendo um conceito se já não o tem formado já de longa data né? do que significaria a origem de tudo qual é o meu propósito aqui e pra onde eu vou né? então eu vou fazer um convite agora a todos nós por um breve momento né? visualizarmos isso na tela e meditar alguns segundos vendo essa oração de Luclo de São Martão que é uma oração bem conhecida dele e meditando né? sobre cada um cada conceito que nós temos ali de do que é reintegração né? pra você o que é reintegração? então é esse convite que eu faço então eu vou colocar uma imagem sugestiva ali né? o que é reintegração pra você de todos os seres conforme tá ali no tratado da reintegração de seres de Pascualita então eu vou voltar a compartilhar minha tela ali e nós vamos fazer essa visualização aqui conjuntamente com o auxílio aqui do audiovisual deixa eu lembrar de pôr aqui o share sound dessa vez pra não ficar sem som vou apagar o meu ou não vou deixar então vamos nos colocar na posição confortável e fazer três não tá aparecendo pra gente não Marcos tá eu já vou já vou soltar só vou pedir pra gente fazer três respirações profundas e olharmos ali pra tela um pouquinho e fazemos essa meditação conjuntiva e aí A CIDADE NO BRASIL Música Música É isso, fratres, sorores, amigos, convidados. A oração de Samartan, ela fala sobre essa questão tão importante, né? Da fonte eterna, de tudo que existe, né? Fazer de mim um novo homem. E ele sabia do que o esperava aqui como ser humano no planeta terrestre, mas ele tinha essa esperança de um dia se tornar um novo homem. E aí cada um de nós temos essa missão, né? De a cada dia, não somente no fim da nossa vida, mas a cada dia, pelo menos eu aprendi isso. A cada dia nós temos que trabalharmos incessantemente para nos tornarmos isso, né? Esse novo homem. Muito obrigado. Agradeço de coração aí o convite, a todos os que estão assistindo, a todos os fratos, os outros convidados. Muito obrigado. Nós que agradecemos a excelente apresentação, você que é meu irmão, meu amigo, meu tudo. Enfim, obrigado a todos que participaram aqui conosco e até o nosso próximo encontro. Boa noite.